Queridos, chama no piseiro Zé Vaqueiro Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer com tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Pra apaixonar Meu, meu, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser só Não há, não saia de mim Que eu enlouqueço Que eu tenho tanto medo Oooooo Oooo Amém.